Nossa, eu vim até pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Que não deve ser possível que só eu Seja assim Eu vim comer, vim almoçar aqui, né Eu falei, ó, vou fazer Vou colocar um arrozinho, uma batatinha Aí vou fazer uma saladinha de cenoura e tal Aí vou fazer um frango, só que assim, eu faço na airfryer Aí uma coisa por vez, entendeu? Primeiro eu fiz a batatinha na airfryer Aí depois eu ia lá e ia fazer o frango na airfryer Só que daí, tipo, não tem paciência, olha isso Eu não consigo esperar ficar pronto Eu já comi tudo aqui na minha armita Agora o frango tá ali ficando pronto Aí eu vou ter que comer o frango sozinho Porque eu já comi tudo, o arroz, a batata, a cenoura Não é possível que só eu seja assim, gente Gente, só queria compartilhar com vocês Eu fiz uma experiência Mano, eu de novo, eu tentei sair com esse drone aqui, ó Daqui de dentro de casa Vocês não tem noção Eu tô até meio sem graça Minha cara tá meio sem graça de... Vocês não tem noção o cargato que é, sério Nossa Gente, por que que é assim? Por que que toda vez eu... Toda vez eu vou ficar assim agora desse jeito Mas é, não sei, não sei explicar Eu não sei dizer o que que eu sinto Eu sei que meu coração tá na boca Se tivesse com o relógio, sei lá Tava uns 150 batimentos por minuto Sério Mas eu vou mostrar, olha o vídeo aí Pra vocês verem como que ficou Tava uns 150 batimentos por minuto Pronto, mas passou Eu sei que o medo da cagada é grande É que não sei lá, não sei Mas foram várias horas ali Que eu fiquei, tipo, muito medo de... Sei lá, mano De fazer cagada Meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi foda Tô passando agora os vídeos aqui Cês já tão vendo, né? Porque cê já tá editado, mãe Olha, foi um cagaço Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês Eu tô recebendo alguns comentários Recebo perguntas de vez em quando Não são muitos, são poucos Mas é de vocês dizendo assim que Sei lá, tão gostando das edições Ou como que eu faço Como que eu gravo os vídeos Essas coisas Tô pensando em fazer algo assim, sabe? Pra ajudar quem quiser começar na área De criação de conteúdo Ou quem tá precisando disso pro negócio Dela mesmo, sei lá Eu já trabalho com... Como eu já trabalho com isso faz tempo Desde a época que a gente tinha academia Eu já trabalhava com criação de conteúdo pra internet Porque eu sabia que a internet, tipo É o futuro, entendeu? Mas aí se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que daí eu vou... Tô pensando em plane... Tô pensando em fazer alguns vídeos assim Mas comenta só pra eu saber Eu vou fazer Mas comenta só pra eu saber O que que vocês acham, assim Dessa ideia que eu tive, entendeu? Bom, mas quanto eu espero ainda Subir o vídeo Subir não, né? Na verdade É mó rolê, gente Depois eu explico tudo certinho Mas é mó rolê Eu tenho que gravar Depois que eu gravei Eu passo pro HD externo Aí depois do HD externo Aí eu passo pro computador Aí o computador ele começa A codificar, sabe o negócio? Tipo, transcoding Ele vai codificando no vídeo Aí até isso aqui Virar, tipo Codificar pro... Pro sistema Ixi, mó rolê Então eu vou dar uma volta com os cachorros Vamos Vamos pra rua Vamos pra rua É um ficar no quarto E o outro Fica aqui, ó Jogar das trazes Porque ele não quer Ir lá em cima com a gente Ficar lá junto com a gente Não Ele quer ficar aqui Sozinho Curtindo o momento dele Vamos pra rua? Vamos pra rua? Vamos? Então vamos pra rua Olha Aí o bolota tem que segurar assim, ó No meio das pernas Porque senão ele sai correndo Espera Devagar Calma Não tem carro, então vai Vamos Vamos lá embaixo Pra vocês se adoram em xixi E olha o tempo cagado que tá hoje Não, faz sol Aí depois faz chuva Tá assim hoje o dia inteiro Vem aqui Vem cá Eita, aproveita Zeque Ele tá só de olho Porque ela acabou de chegar lá, ó Em casa Aí tá aqui De zóio Ele não vai vir aqui Ele não te ama mais Vem, Zeque, aqui Vai lá na graminha Fazer seu xixi E lembra que eu mostrei pra vocês a queimada Olha como fica Lá atrás Ficou uó agora a minha vista Chegou o momento agora de eu responder aos comentários do vídeo Foi o último vídeo que eu postei Aqui pra vocês Foi o da série lá Falando da série nova da Netflix Que é a Smiley Tem alguns comentários Eu separei aqui Obrigado por todo mundo que manda comentários pra mim Se vocês quiserem mandar comentários nesse vídeo Pode mandar Ou mandar pergunta Que daí eu respondo nos outros vídeos Entendeu? Mas eu vou sempre falando assim Tipo Qual que era o vídeo E aí fazendo comentários Senão vocês vão ficar meio que perdidos Bom Esse daqui eu falei sobre a série Nesse vídeo aqui Aí a Neila mandou aqui A Neila colocou Já tá na minha lista de séries Pra assistir Neila Assiste de verdade É muito boa a série Muito mesmo Muito mesmo Só acho que eles tem que fazer logo Uma segunda temporada E não pode se perder no limpo Entendeu? Porque eles sempre fazem essas temporadas Essas séries Aí a gente gosta muito Entendeu? Aí depois eles Tipo Cagou Próximo foi o Wagner Vargas Ele colocou aqui ó Que dele Acho que é cadê né O review da série Depois de assistir toda a temporada Wagner Eu não tinha assistido tudo ainda Eu terminei de assistir No outro dia Que foi ontem né Na real E Agora eu já posso fazer um review Mas eu vou fazer um vídeo Fazendo review Porque eu não sou besta Entendeu? Eu vou aproveitar isso Esse tema Pra fazer um outro vídeo Pra vocês Se não eu entrego tudo num vídeo só E eu fico sem vídeo Pra responder pra vocês Mas calma Vai ter o review Próximo foi da Shirley Januário Ai Bruno Que maldade Eu aqui vendo você tomar esse vinho Que vontade Gente Eu fiquei com muita vontade Depois que eu assisti a série De verdade Toda hora eles tomam Eu não sei se é lá na Espanha Eles tem essa cultura De toda hora ficar tomando vinho Mas Eu fiquei com muita vontade E eu tive que abrir o vinho E eu só abri aquele vinho De milhões Porque ele era o único Que eu tinha aqui pra abrir Entendeu? Porque senão eu tinha Aberto outro vinho Sem ser aquele lá Mas Enfim Mas eu tomei também Só uma tacinha Entendeu? Pra não Pra não acabar com o vinho De uma vez O Ale comentou aqui O título do episódio Tinha que ser Rafa e Bruno Feitos um pro outro Porque o título Da série Tava lá É Alex e Alex e Bruno Feitos um pro outro E O Ale Eu acho que podia ser O Alex e o Bruno Também Se você assistir Você vai entender O porquê Próximo Foi o Ale também Aqui ó Ele colocou Eu achei que você Ia tomar tudo Porque não tinha como Tampar sem a rolha Mas um bom degustador De vinho Sempre prevenido Super prevenido Tem uma rolha Topíssima pra tampar o vinho Eu nem lembrava Que eu tinha aquele negócio Quem me deu Foi a minha amiga Natália A dentista E eu acho que foi a primeira vez Que eu usei Pra você ter uma ideia William Cara Juro pra você Mas eu amo Essas edições que você faz Ah obrigado Quero muito aprender isso Parabéns pelo conteúdo Se quiserem realmente Que eu ensine vocês Como que Edita vídeo Essas coisas assim Já aproveita aqui Já faz comentário Pedido Que daí Eu vim aqui Ensinar vocês A invasão de conteúdo Colocou Bruno Não entendi nada Da explicação Amigo Eu sou foda Pra explicar Quando eu Assim E eu ainda tinha bebido Aí eu comecei a Parafrasear Eu acho que é isso Eu comecei a falar ali De pensamento Entendeu Porque quando o álcool Entra e a verdade Sai Daí eu comecei a falar E já não tava falando Mais nada com nada Melhor mesmo Seria assistir E ver com os próprios olhos É assiste Assiste a série Que ela é muito boa Aí a Verônica Peraí Que eu vou ter que abrir O comentário dela Que tá pequeno Verônica do Nascimento Eu assisti em uma manhã Assim que lançou Como sou garota Não posso muito opinar Sobre essas coisas Mas eu amei o jeito Que a série mostrou As coisas Em várias vertentes Depois assiste uma série Que tem na Netflix Do ator que interpreta o Alex Vou assistir Chamada Merli Alguém já assistiu? E tem um filme muito bom Dele também Vou procurar Obrigado Obrigado por comentar E pela indicação E aí o último comentário Para não ficar muito extenso Esse vídeo Foi a Eliane Também sempre tá presente Aqui Amei o vídeo A vida com o Bolatinho Olhando o Zeca Comendo a ração Dele É magnífico Mesmo a câmera ter caído A imagem e o som Não mudou Se o conselho do Rafa Segura sempre A câmera Obrigado pela dica Obrigado Por sempre estar comentando Por sempre estar participando Mesmo do outro lado do mundo Que não sei se vocês sabem Mas a Eliane Eu acho que é de Japão Essa que é lá do outro lado E aí quando tá de noite Aqui Ela tá de dia lá E às vezes eu faço live À noite E ela tá trabalhando Porque tá de dia Enfim Bom Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Às vezes eu faço alguns vídeos Tipo meio sem pé nem cabeça Porque eu vou pegar No momento das coisas Que aconteceram no meu dia Entendeu Mas aí agora vocês já sabem O que importa São as imagens Então Aprecie as imagens É igual o Bom Vim Entendeu Vai apreciando assim E é isso Obrigado Beijo Tchau